Música Estão no meu nome, eles vão me Estão a pensar em vender para vencer Dizem gols, estão a fazer mal Querem jogar no cemitério E eu tenho que dar a comer Neste momento estou sem Tem Nos instrumentais eu ponho a voz Muito querem bem, eu prego Se você olha pra mim, o mundo é seguro Estou na rua, tu sabes se estás também Então vejo-me bem, mas sou mal Estou no meu nome, o mundo não é perfeito Quero comer Penso muito os tipos de fã Fiz cológio, piso na fã Se afrontar com o nosso cenote Quero comer, vocês vão dar ou não Eu quero, quero, por aquilo que eu quero My life Os dias se levam Para problemas Mas eu, devo noção e cérebro Do meu tempo Quero, meu, falsos, amigos Eles não Eles têm medo sim Se não tem medo vem pra mim Se não tem medo vem pra mim Vão tá Eu julguei Bola Sim Mas vou arranjar o xd Pra pôr-nos com o bem no fim Pá Estou na street Traz um bom missão Estou nexido na pele Neste momento Estou preocupado Desculpado Preciso saber O que eu faço Sim Estou pronta Mata Com os vasos Isso é uma Mãe Mesa Para Meios Eu vou matar O que eu compro O que eu faço Falha este traço Luz A pele Estou livre Como um quartel Sociedade pode te tornar Ognômico Eu tenho que ser Eu Pra continuar A receber Respeito Existe É tipo um vício Eu quero Quero Por aquilo Que eu quero Se lendo Para problemas Eu Tô Noção É sério Muito Meu tempo Quero Meu Posso Migos Eles não Querem Chama É do sim Se não te ver Vem pra mim Se não te ver Vem pra mim Casual Made No street Forever Tu sabes Eu vou Continuar a ser O que sou Não pode ser O que tu és Eu tenho fé O que tu és Tu és O que tu és Quero 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 Se nãoanto Obrigado.